Ae, suído, vozinho, ae! É nóis! Chora em box, pet, ao meu homem da sorte Eu desci, fica no pontinho, e faz o quadradinho E desça só um pouquinho, e senta no solinho E fica no pontinho, e faz o quadradinho E desça só um pouquinho, e senta no solinho Fica suave e brate, aqui eu comando a nave Dança o meu sonar, e você fica mais à vontade Ela corta em homenagem, chama dona da night Hoje eu meto, dança na bregadeira, bem na pia Vai! Fica no pontinho, e faz o quadradinho E desça só um pouquinho, e senta no solinho Fica no pontinho, e faz o quadradinho E desça só um pouquinho, e senta no solinho Olha aqui, fica no pontinho, e faz o quadradinho Desça só um pouquinho, e senta no solinho E desça só um pouquinho, e senta no solinho Eu desci, fica no pontinho, e faz o quadradinho E desça só um pouquinho, e senta no solinho E desça só um pouquinho, e senta no solinho Fica suave e brate, aqui eu comando a nave Dança o meu sonar, e você fica mais à vontade Ela corta em homenagem, chama dona da night Hoje eu meto, dança na bregadeira, bem na pia Vai! Fica no pontinho, e faz o quadradinho E desça só um pouquinho, e senta no solinho Olha aqui, fica no pontinho E desça só um pouquinho, e senta no solinho Olha aqui, fica no pontinho, e faz o quadradinho Desça só um pouquinho, e senta no solinho E desça só um pouquinho, e senta no solinho História de Chico, divulgações Trigo das novinhas, divulgações Fábio, divulgações Vai, Chico, fã de divulgações É pertorna do vozinho É nóis Escuta aí, vai C, B, a classe é fã de amor História J, F da mídia A fã da mídia Acorda mais um dia Ao seu lado Agradecendo sempre ao Senhor A felicidade está em coisas simples Como o seu gesto de amor E mesmo nesse mundo de ilusões Eu não vou me render às tentações Porque eu quero acordar com você Quero sorrir com você Quero estar com você Amor Quero viver com você Vai, J, D, das encomendas Barbearia no mistinho Mostrando a saída do Dudu Império, Rob, Dog, essa aí Vai, Clemson do frango Quem me derá saber Todos os mistérios de uma mulher Para poder ser O que de mim você quiser Envolvidos nesses sentimentos O bem que me faz sentir a cada momento Porque eu quero acordar com você Quero sorrir com você Quero estar com você Amor Quero viver com você Estoura e corre É perturbada Alô, Edinho É nóis, hein, pai Vai, Flávio, balada Paredinho, Lick-Tec Paredão, MCM Estourou Paredinho do reggae Balançando os graves Paredão, Verde, Vim Paredão, Claudinho É nóis Eu sei que não sou teu dono Mas eu tá na minha mão Te conheço como a tal Dá o enviado a paredão Dançando o rap Eu mando ela Sei qual sua intenção Faz carinha de zapada Jogando esse rabitão Ô, Juliana O que tu quer de mim é de mim Já falei que eu passo rodo E não cai em qualquer bop Ô, Juliana O que tu quer de mim é de mim Já falei que eu passo rodo E não cai em qualquer bop Desliza, desliza Vem jogando esse bundão Prepara, pode ir pra Vai ser só coloca não Desliza, desliza Vem jogando esse bundão Prepara, pode ir pra Vai chocando o rabitão novinha Hoje o suígui do baizinho Aê, é nóis A casa da social Vai voltar com tudo, hein Alô, meu parceiro Alê, cá Alô, Marcelo História nóis Vem, vem, vem Eu sei que não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal Da ruivinha do paredão Dançando o baby Eu mando ela Seu qual sua intenção Faz carinha de safada Bater no meu rolo no chão Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não quero mais um papim Ô, Juliana O que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo E não cai em qualquer bopim Desliza, desliza Vem jogando Vá, vá Prepara Pode ir pra Vai ser só coloca não Desliza, desliza Vem jogando esse bundão Prepara Pode ir pra Vai chocando O cabelo é tão novinha Olha o suíque Vai História e chota Detais, recomendas Barbearia, novo estilo Peixe no frango Monstroso, açaí do Dudu Império, hot dog, açaí Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela Eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Me chama de meu bem Comprei o lança, tava fora com ela No meu barraco eu taco, eu taco nela Tô louca ao de doce, tu faz um movimento E eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Eu tô botando nela Tô botando nela É só que a sucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela É só que a sucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela É só que a sucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela Tô botando nela É só que a sucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela Vai! Onde o sorriso do vazio? Aê! Aê! Baixa a iluminação DJ Leão, é nóis, hein? É o CD voltando como era antes, hein? Vai! Com uma mita Com um rio em perto do baralho A esmerada da anotação Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei o lança pra bafora com ela No meu barraco eu taco, eu taco ela Tô loucão de doce Tu faz um movimento E eu boto embaixo Boto em cima Boto dentro Eu tô botando nela Tô botando nela É só que a sucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela É só cazucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela É só cazucada no barraco da favela Tô botando nela É só cazucada no barraco da favela Tô botando nela Tô botando nela Olha o som do Gui do vozinho Aê, vai esse mijo O Ares Papelaria, a Foncinho Playboy, a Celinaldo Redeste, a Louta e Tontinha, o Arte Design, Dança Digital, vai ter divulgações, Bingo Golda Farra, Equipe Acaba os Trossos, Equipe Os Polêmicos, é nóis! DJ Dalvinho! Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar, fico na esperança de você brigar, Tô louco de saudade, eu queria voltar, te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar, prometo pra você que nunca vou te enganar, é só uma fase ruim, eu sei que já vai passar, Mas eu, já vi que eu não consigo viver sem você, é o fim da minha vida, eu posso prever, Tô precisando tanto ter o seu amor, E por que você não larga tudo e volta pra mim, dessa vez eu sei que vamos ser felizes, Dê mais uma chance pra eu te provar, e nega eu te quero, e me desespero, eu vou me acabar, Dentro desse bar, isso é tão profundo, e o meu futuro, é seguir você, até o fim do mundo, Mas eu, já vi que eu não consigo viver sem você, é o fim da minha vida, eu posso prever, Tô precisando tanto ter o seu amor, e por que você não larga tudo e volta pra mim, E dessa vez eu sei que vamos ser felizes, me dê mais uma chance pra eu te provar, Nega eu te quero, e me desespero, eu vou me acabar, dentro desse bar, Isso é tão profundo, e o meu futuro, é seguir você, até o fim do mundo, Por favor, volta pra mim, Por favor, volta pra mim, O repertório mais atualizado chegou, o repertório novo do boizinho, hein, escuta aí vai, Estoura igual o marmita, vai Luiz Carlos, o húno do gera, húno do gigante, onde que se atrevido, Esse passinho, que as novinhas matam um, empina a rabeta B, faz um movimento, empina a rabeta B, faz um movimento, Terremoto de bobo, empurra a alça, Terremoto de bobo, Terremoto de bobo, Terremoto de bobo, Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai! Terremoto de bobo, Terremoto de bobo, Empurra a alça, Vai! Repertório novo do boizinho, aê, Parredão Mania, Parredinha Liquitec, Parredão de um brother, Parredão Burra Branca, Parredão Burra Verde, Vem chegando, vai! Vem chegando, vem! Esse passinho, que as novinhas matam um, esse passinho, que as novinhas matam um, empina a rabeta B, faz um movimento, empina a rabeta B, faz um movimento, Terremoto de bobo, empurra a alça, Terremoto de bobo, Terremoto de bobo, Terremoto de bobo, Terremoto de bobo, Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai! Terremoto de bobo, Terremoto de bobo, Emporraço, vai Repertório novo do vozinho, aê História em JF da mídia, Rafael da mídia Trilho das novinha divulgações, guia divulgações Banda divulgações, Jonsinho divulgações É nóis É mais um ano maisinho Escuta a segunda versão aí vai Gerente da Lacoste Eu já passei de rolê, a novinha se envolve Segunda versão do gerente da Lacoste Já passei de rolê, a novinha se envolve Segunda versão do gerente da Lacoste Tu sarrou na primeira, agora senta na segunda E senta pro gerente, vai empinando a bunda E senta pro gerente, vai empinando a bunda Tu sarrou na primeira, agora senta na segunda E senta pro gerente, vai empinando a bunda E senta pro gerente Empurra! Estoura em celta, branca de neve Vai depósito e bebida, JL Mostrou no açaí do Dudu Império Hot Dog e açaí JD das encomendas Gleim, sul do frango Gordinho CDs E já passei de rolê A novinha se envolve Segunda versão do gerente da Lacoste E já passei de rolê A novinha se envolve Segunda versão do gerente da Lacoste E tu sarrou na primeira Agora senta na segunda E senta pro gerente Vai empinando a bunda 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 Tu sarrou na primeira Agora senta na segunda E senta pro gerente, vai empinando a bunda Apertora o novo bojinho, atualizei aí Atenção novinha que gosta do Tik Tok, escuta aí vai Já foi pra festa sem dinheiro? Eu pro cá, eu já Já pegou o boy pro desespero? Eu pro cá, eu já Já foi pra festa, já pegou três? Eu pro cá, eu já Já pegou amiga de ex? Eu pro cá, eu já Que vergonha que nada, escuta o que eu vou te falar Já começa a sentar, já começa a quicar Já começa a sentar, sentando vai E já começa a sentar, já começa a quicar Já começa a sentar, sentando vai E já começa a sentar, já começa a quicar Já começa a sentar, sentando E já começa a quicar, já começa a sentar, já começa a quicar Já ficou louco e deu pentei, eu nunca, eu já Já namorou dois de uma vez, eu nunca, eu já Foi escondida a comer mel, eu nunca, eu já Depois partiu para um motel, eu nunca, eu já Que vergonha que nada esconde que eu vou te falar Já começa a sentar, já começa a quicar, já começa a sentar Sentando, vai, vai E já começa a quicar, já começa a sentar, já começa a quicar E já começa a sentar, já começa a quicar Já começa a sentar, sentando E já começa a quicar, já começa a sentar Já começa a quicar Ei, porra Alisson Alô bonde da chefia, é nóis Olha o swing do boizinho aí, pra apertar o novo, véi Vai, vai Aquele jeito E já começa a sentar, já começa a sentar E o Biel que tá lançando pra novinha sossegada Que nessa quarentena ela quer sair de casa E fica triste não, fiz pensando em você Que mesmo em casa bota a bunda pra mexer Ela mexe a bunda E bota a bunda pra mexer Ela bota a bunda E bota a bunda pra mexer Ela bota a bunda E bota a bunda pra mexer E chora isso do Vasconcelo O Biel que tá lançando pra novinha sossegada Que nessa quarentena ela quer sair de casa E fica triste não, fiz pensando em você Que mesmo em casa bota a bunda pra mexer Ela mexe a bunda E bota a bunda pra mexer Ela mexe a bunda E bota a bunda pra mexer Ela bota a bunda E bota a bunda pra mexer E bota a bunda pra mexer É mais uma do Bozinho, respeita a fábrica de hits, é nóis Então tá muito assim ó, tá parecendo assim ó, sai de casa, aqui, 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 vai, 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 sai aí, Alisson Foi Agora tem que pular mesmo, viu Tá gravando já, vai Aí, foi, 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 foi E aí tropa, já tô na área, hein Cola que a pelada vai ser daquele jeito Vai ser insana Chama Tropa do jogador, já passou a visão É mais uma do Bozinho Pra bater no sol de cansa, pra bater no paredão, vai Vai do sul e grito, Bozinho, aí, é nóis Tropa do jogador, não viaja pra sua visão É tudo no esquema, pra não dar errado, não E chama tuas amigas e cola pra embrasar Que a noite tem que ser longa, a tropa que vai bancar, vem E aí novinha, deixa de caô E vai jogando a rava pra tropa do jogador, vai E aí novinha, tu deixa de caô E vai jogando a rava pra tropa do jogador, vai E aí novinha, deixa de caô E vai jogando a rava pra tropa do jogador, vai E aí novinha, tu deixa de caô E vai jogando a rava pra tropa do jogador, vai Tropa do jogador, não viaja pra sua visão É tudo no esquema, pra não dar errado, não E chama tuas amigas e cola pra embrasar Que a noite tem que ser longa, a tropa que vai bancar, vai E aí novinha, deixa de caô E vai jogando a rava pra tropa do jogador, vai E aí novinha, deixa de caô E vai jogando a rava pra tropa do jogador, vem E aí novinha, tu deixa de caô Vai jogando a rava pra tropa do jogador, vai E aí novinha, tu deixa de caô E vai jogando a rava pra tropa do jogador, vai É mais uma pra bater no som de casa, hein Oi, vai E aí E aí E aí E aí E aí O que foi que aconteceu? Acho que você também, assim, é o sol que está queimando.